E durante o evento de inauguração do Instituto de Otorrinolaringologia, o governador Rodrigo Garcia falou sobre a redução do ICMS de 25% para 18% sobre a gasolina. Olha, o governo de São Paulo demonstrou com a redução do ICMS da gasolina no dia de ontem, nós fomos o primeiro estado a tomar essa decisão, que nós estamos dispostos a colaborar com esse esforço de redução do preço de combustível. Isso, naturalmente, vai comprometer investimentos, principalmente no ano de 2023. Esse recurso que deixa de ser arrecadado, ele deixa de ser repassado para a saúde, para a educação, para os municípios do estado de São Paulo, para a ciência, mas, de acordo com a lei federal aprovada, nós temos que botar um teto, nós temos que colocar um teto no ICMS da gasolina em São Paulo e o teto será de 18%. O presidente do RECAP, que é o sindicato que representa os postos de combustíveis da região, comentou o anúncio do governador de São Paulo. Emílio Martins afirmou que a cobrança maior tem que ser feita em cima das distribuidoras. De um lado, nós temos o governo, as autoridades e a própria opinião pública cobrando preços mais baixos das roupas. Está baixando, não na velocidade que nós gostaríamos. Por quê? Porque nós temos, na outra ponta, as distribuidoras renovando os seus estoques, vendendo mais caro produto para o posto de gasolina. Isso é um absurdo. Então, não adianta ficar cobrando um posto só. O governador de São Paulo tem que correr atrás de cobrar as distribuidoras. Ela, sim, tem que repassar os postos para que os postos renovem os seus estoques e possam repassar o mais brevemente possível a redução integral para as roupas. Nós também procuramos a Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis para comentar o assunto, mas ainda não tivemos retorno.